Gostem? Essa aqui eu quero que a bagunça seja feita, hein? Tá liberado palavrão nessa aqui, viu, gente? Pode chegar. E posso falar palavrão, né? Agora o Gosto fala. Pode falar, viu, Gosto? Pode falar, Gosto. Quem foi? Porra, já começou a fudendo todo mundo. Porra, eu e Mauret. Porra, Mauret. Não, eu passei também. Eu passei também. Fala, Mauret. Pô, o cara passou, mano. Que mentira. O cara não bateu? Passa, 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 passa. Nham. Ai. Passa. Olha os carros voando. Bora que bora, bora que bora. Bora que bora. Sem chorar, hein, rapaziada. Ah, mano. Toda hora bata nessa porra, velho. Fica, mano. Boa, boa. Tô indo bem, tô indo bem. Ficou preso? Eu tenho quarto. Tô indo bem, tô indo bem. Mano, quando chegar o Bicudo e a Kombi, eu vou te botar, velho. Meu Deus do céu. A Kombi pra mim é a melhor coisa. É a melhor, sim. É muito bom ficar peso na rampa. Porra, o cara cair no mar. Boa, rapaziadinha. Meu Deus do céu. Mano, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Travou. Eu odeio esse turbo que tá perto do bagulho, porque se você cair de lado já era pra você. Não, porque eu cair de frente já era. Nossa. Batei de frente também. Ai. Meu Deus, eu entrei no teto. Não. Se tu cair de lado na pista e pegar um turbo, tu vai pra... Eu voei lá atrásão, velho. Bate de frente, tu bate na plataforma e é jogador. Dá pra você. Só pra você que eu cair de frente. Tá, tem toda hora que eu tô jogando de longe. Maurei também foi jogando de longe. Eu vim arrampar alguém enquanto eu cair. Explodiu, Calan. Calan. Mano, no final de 180 eu acelerei, eu usei o turbo que pra longe. Foi tudo rampa aí, né, que aí. Onde o pão vai ter expirado? Tá na presa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pelo... Ai, tem que parar de me pegar a roupa. Ai, que bela. Eu vou passar de você. Mano, eu quero comprar essa caminheta, né? Que bonita, mano. Ai, caí. Viado, me empurrou, mano. Biscudão. Quis trapacear, me ferrei, hein? Não, não, amiguinho, 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 amiguinho. Obrigado. Gostaram de mim com o picudão? Mano, o que que ele pegou te travou ali na parede? Vocês viram eu... Ah, mano, tô muito ruim, mano. Tô tão ruim. Tá maravilhoso, bora. Ah, o João, o João foi, o João foi. Vou tomar início de novo. Ah, o João, que merda. O João pareceu o Ícaro agora. Por que que os caras sabem bugar essa porra e eu não bugo? Bugar o quê? Ah, não é bugar o quê? Não é bugar, é que o movimento dele tá... Pra cada um tá de uma forma. Pra cada um é diferente. Boa, caminhão do inferno. Lançou. Você vai matar alguém, não pode, não. Cara, eu tô na picape ainda, mano. Ó o fire, ó o fire dando grau. Ó o fire dando grau de comigo. Mano, não consigo acertar, mano. E aí, João, beleza? Não, reinicia aí a lista. Reinicia a lista aí. Na moral, eu tô muito ruim, mano. Tá da frente, cara. Chama, filho. E aí, André? Não me empurra, não, não me empurra, não. Não me empurra, não. Por favor. Não me empurra, não me empurra. Calma aí, TKM. Ai, caralho. Filha da puta, bate o móvel. Salve, André. Como, eu confio em você. Sai daí, meu Deus. Olha lá, o carro não cai no bagulho. Olha, mano. Já era, já era. Pra mim, já era. Nossa, mamute. Nossa, mamute. Filha da puta. Caralho, velho. Ah, mano, vai empurra. Sai daí, mano. Que dito, velho. Não consigo sair dessa merda. Esse carro velho do caralho. Ô, Kaique, eu ia te dar uma empurra. Vamos, seu merda. Para de bugar. Vai, Kombi, eu confio, eu confio. Deixa eu passar, deixa eu passar, pelo amor de Deus. Se fodeu, trouxa. Vou te trombar depois, viu? Nossa senhora, eu tô no Fórmula 1 ainda. Eu tô em tinto. O João passou? Eu vou passar. Eu não consigo aceitar isso, se não tenha passado, velho. É a única coisa que eu não consigo aceitar. Vamos lá, o João é em primeiro. Tava em... Ah, mano, mentira, mano. Meu Deus, velho. Depressão total, Dani. Cê é louco. Na época que eu jogava, não tinha essa pôr, dessa parede aqui atrapalhando. Caralho, o carro vindo voando. Ele só tinha um só pra tirar a Kombi. Mano, eu caí em cima do Kaique, velho. Ah, mano, desiste. Ele só tinha um só pra tirar a Kombi. Reinicia, reinicia, reinicia tudo. Tira a Kombi, ele só tinha que tirar a Kombi, velho. Caralho que já tá acabando. Tá sendo louco, tá gente. Não foi de Ré, não foi de Ré, não. Peço uma ideia. Capotei. Bora, morei, bora, morei, bora, morei. Nossa, mittei muito, velho. Meu Deus. Cê é louco. Cê é que passa todo mundo. Não, não me passa. Olha na live rapidão pra vocês verem o que eu fiz. Olha na live, olha na live. Caramba, caiu o carro na quatro rodas, velho. Eu dei um RL, consegui passar com a culpa. Olha, o Caí que tá reclamando, mas cê tá na caminhonete ainda. Cê tá na caminhonete, para. Eu pô, eu tô na caminhonete aí, ó. Cuidou, Caí. Caí que... Ele tá imprimindo, graça aí, ó. Ele tá na cima da volta. Tô na primeira. Só um tempo, eu acho. É só o Val, né? Poxa, cê tá voando, mas eu tô na caminhonete também. É mais rápido no grau. Por que você pode ter mais rápido no grau? Não, não. É só isso, dá pra voar. Só pra lembrar que dá pra voar, mas muito ruim, muito ruim. Ah, que merda, velho. Eu fui pra baixo, velho. Eu fui pra baixo. Só cai. Nossa, eu só, mano, tô muito ruim, velho. Eu não fui pra cima, fui pra baixo, velho. Deixa o like, rapaziada. Manda um chat aí, mano, pra nós bater um papo. Quem vai de moto, eu só voar. Eu só caio e bato nessa parede, mano. Eu também fiz isso. Olha lá, caí de novo. Porra. Porra. Ah, não, me caguei aqui. Me caguei aqui. Ah, mancada, velho. Maravilha. Mano, eu me colou, velho. Eu me colou. Tá com muito crime, né? Me caguei. Eu não sei. Mas não vai aí, então. Ah, mas não consigo passar com a Kombi agora. Não, como é difícil pra todo mundo, quer dizer. Então, é difícil pra tirar graça. Ah, eu acho que eu vou bater aí pro lado. Ah, não. Não, ó. 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 Volta pra mim. Eu tô com o Fusca. Fusca por hoje. Fusca o preto. Mano, que merda, velho. Quase que eu passei. Calma, Caí. Desgraçada. Música ao preto. É que tá muito tenso. Vai tocar melhor. Calma. Tá bom. Meu Deus, tá com o Fusca. Não, mas tá com o Fusca. É que ele tá com o Fusca. Tá bom. O Quintilha. Eba, não tô em último. Mostra, bota o TP aqui. O Matheus, bora, 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 bora. Me ajudaram, obrigado. Bora, 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 bora que vai. Poupa a sua, cê me bateu o rosto. Ah, pô. Foi o merda do bicuço de parado. Mari, cê viu o que eu fiz, Mari? Cê viu o que eu fiz? Caralho, pô. Por que cê ficou parado? Que merda. Bora, 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 bora. Eu passei pelo canto ali, véi. Por fora da pista. Eu sei não morrer. Boa. Boa. Consegui cair de novo. A porra. Quem foi o ruim? O ruim do bicuço de que o seu plano. Pai, pai. Só vai ter me pedido que tá bom. Pô, eu sou muito avarado. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai eu não sei como é tão ruim velho e a minha tá com nada é uma boa nada não consegue que uma pneu pode ter noção e não é por causa dela dela porque ela ela bate na mão e aí não vai dar obrigado obrigado por mal eu te amo foi eu acredita que eu vou chegar aí também acredito então graça aqui mesmo eu vi eu só quero sair porra e aí o som tá errado mas deu certo deu certo deu certo Estava muito! Oi! Oi! Peguei a bendita! Meu Deus, a gente sorte! Tô chegando, tô chegando, hein! Tô chegando, hein! Vamos me ver estragada! Estragada! Ah, olha aí! Caralho! Bora, bicano! Vem me dar um beijo, Bipo! Valeu! Valeu! Vem cá, Kadosh! Hum, eu vou comprar essa Kombi Tuna, velho! Na moral! Não! Tuna! 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 Instrumenta! Tô chegando, tô chegando! Acredita! Não! Não! Juí! Vai ter que ir! Lá de Deus! Nossa, meu carro como ficou, mano! Ó, meu carro como ficou! Ele vai aumentar a suspensão, acho! Olha na live como meu carro ficou Foi destroçado Meu ficão passando Derrubei dois trochas É bem RL, cara Já comi rebaixado Não sei Parça, eu sou o mito do Fórmula 1 Se liga só Minha cor me bate Agora não bateu Ah, que merda Saúde, coronavírus Mano, como é muito ruim, cara Mentira Mas eu não vou ficar mais rebaixado ainda Vai ser pior ainda É só para não rebaixar ela Melhor o motor Desgraça Bora Tá bom Também rebaixado e já bate Não entendo, às vezes é bugada a suspensa original Tô chegando Não tem direito nenhum Não tem direito nenhum Falar com o meu irmão Sai meu irmão Pra desgraça Vocês que são ruim Tava na cama 40 minutos Ah, olha essa coisa Tô chegando, hein Nossa, quase peguei o Matheus sem querer É ruim mesmo Aí é coisa que você é ruim Eu tô voando O problema é A minha ponte é bugada Isso não é a minha ponte Ele trabalha Pinti dessa filha da mãe Então, aí é porque você é ruim Eu não perco porque eu sou ruim Eu perco porque a Kombi Sim, por mim, não passa É que é difícil entrar de lado, né? Eu tô, ué, e um Eu entro de lado 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 Pagabundo Bota Desgraça Desgraça Não é porque o Fari Com o Fari também acontece isso Merda, viu, mano? Também acontece isso Vem cá, Amor O Jean também acontece isso O Quintela também acontece isso Porque ele tava batendo lá Vem, vem, vem Por quê? O Quintela tava batendo ali naquela parede Ele tava batendo na rampa Ai, mentira Mentira Nossa Quase que o Kadosh conseguiu Fari, nós dois foi Vamos pegar o bagulho Vem, vem, vai Vem 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 Não dá pra passar com a Kombi tão rápido Eu não Vou dar o fora daqui, tá ligado? Tomar NC de novo, velho Logo tinha ido batendo o bagulho, Daniel Sai do cara Olha, mano Desgraça Minha Kombi bate antes de subir, velho Bora Tá rolando Ô, Kaique, a Kombi tá rebaixada? Ou tá original? Acho que tá rebaixada Que estranho A minha rebaixada acontece, mano Mas muito original acontece Não tem ideia Talvez seja pela roda minha que esteja upload, talvez Pra que? Muita vida Coeriria Dia a dia Eu tô na luta pra poder batalhar Pesá Pesá